Música Sempre tem aquele amigo que mente né mano, aquele amigo que é abusado É biado, cê tá ligado que tem várias abusadas que mentem né mano Daí fazendo a mesclagem cê tá ligado o que que dá né Boa ideia mano, se juntar os nomes fica maneiro Tipo mente abusada? Não né não Abusada, mente Abusada, mente Abusada, mente Mas só que a profissão das mina é... Abusada, mente Ela vai bater, ela vai sem dano Ela vai quicando Ela vai bater, ela vai quicando Ela vai sem dano Abusada, mente Ela vem bater, ela vem quicando Ela vem tremendo E a partir desse momento, tá caindo por um Música Olha o tamanho dessa raba, ela joga na cara Olha o tamanho dessa raba, ela joga na cara Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara dos quebrados Vou ter que assumir que tu é foda Vou ter que assumir que tu é foda E tu é brado, a cai jogada de bunda, todas recalcadas Olha a Maria jogando a bunda, olha a Carlinha jogando a bunda Olha a Fernanda jogando a bunda, essas meninas tão doidas e malucas Ela joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater Ela joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater Ela joga a bunda pro alto, cai no gusto e no TG Abusadamente ela vai batendo, ela vai sentando, ela vai quingando Abusadamente ela vem batendo, ela vem quingando Abusadamente ela vem batendo, ela vem quingando Abusadamente ela vem batendo, ela vai botendo Lava, banela, 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 banela Far-appro, banela, banela O que é isso? 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 O que é isso?